Olha aí a senhora tubarão aí na área, se cair aí no mar é nosso ambiente natural, hein? Bom dia pra galera, boa madrugada aí no Brasil, manhã já, 6 horas, eu freio, não sei, da tarde, aí tá a família aí, ó, estamos indo atrás das ondas perfeitas, estamos indo atrás das ondas perfeitas, que coisa linda, o que eu tava falando, né, no outro vídeo, se eu caio aqui, eu tô no meu ambiente natural, meu irmão, tubarão, e aí, ó, A galera tá curtindo, Eu sei que tá cedo aí no Brasil Eu sei que tá cedo em alguns outros países Mas é o horário que a gente Tá pegando aqui a A internet do celular Porque estamos indo pra um lugar Afastado galera Depois a gente vai tipo um santuário do Jiu Jitsu Em Barcelona Pra sair Lutar um pouco Mas lá é tipo um lugar isolado Entendeu Não sei se vai pegar Pra fazer um videozinho Aqui também não sei se vai dar pra fazer um video Porque a gente vai mar adentro Depois Pra buscar a zona Hoje a gente tá indo pra dentro Somos surfistas desde Pra dentro Surf Jiu Jitsu Junto meu irmão Surf Jiu Jitsu Vamos aqui na beira Pra fazer esse videozinho Vamos aqui ó Por causa do mapa Aqui pra ir a somo Sim vamos a somo Se não somo não tiver Vamos pra dentro Meu irmão Vamos pra dentro Queremos Queremos é Buscar onda de mais de 2 metros Mais de 2 metros Pra gente já tá bom Um 2 metros 3 e meio 3 a 4 Hoje a previsão Pela minha experiência Não é de onda grande Na beira Na costa Mas A gente vai atrás Felizmente não podemos colocar Algumas fotos Que a gente tirou ontem Com os amigos Que não tenhamos permissão Mas O importante é a família Meu irmão O importante é a gente Aqui ó As fotos mais importantes É a nossa Da família Da minha esposa Manda um abração Pra vocês Obrigado aí Pelo carinho Aí ó Entendeu